Aí pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês nesse vídeo como fazer a limpeza desse umidificador da Britânia. Você vai tirar a parte de cima, colocar ela aqui de lado, e aqui embaixo, pessoal, onde vai acumular um pouco de sujeira, mesmo que você utiliza com frequência um umidificador, tá vendo, pessoal? Cria uma espécie de um lodo. O que você vai fazer? Toma muito cuidado, pessoal, que a água não pode entrar aqui embaixo, tá? De jeito nenhum. O que eu vou fazer? Derramar a água daqui com muito cuidado. Tá vendo que cria uma crosta aqui? Olha onde eu espalhei. Você vai pegar um papel ou um pano. Deixa eu pegar aqui o papel. Aí você vai passar o papel aqui. Deixa eu passar aqui. Tá vendo, pessoal, que já limpou bastante. Por que limpou fácil? Porque não tá impregnado ainda. Que eu limpei faz pouco tempo. Eu deixei ficar uns dias assim, pra eu mostrar pra vocês. Pra poder fazer o vídeo. Que já me perguntaram, né? Aqui, aqui, no meio, também você passa bem com cuidado, tá bom? Porque aqui é onde vaporiza, tá? Tem que passar com cuidado. Se você não conseguir passar com papel, você pode passar um cotonete. Peguei um cotonete aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Limpou. Já ficou limpo. Isso aqui é bom você fazer, até pela questão da qualidade do ar e tudo, né? Porque se ficar um lodo aqui, ele vai vaporizar um pouco de lodo. Obviamente. Tá vendo, pessoal? Simplesmente com o passinho do papel, já limpou quase tudo. Então, é interessante você fazer essa higienização, pelo menos aí uma vez por semana, tá? Se você usa aí bastante umidificador e passar um papel, um paninho, pra não impregnar. Porque depois que impregnou, fica mais difícil. Bom, a parte de dentro aqui. Já me perguntaram, né? A parte de dentro, pessoal, não tem nenhum parafuso, tá? O que você vai fazer? Eu te recomendo pra você limpar a parte de dentro. Se sujar a minha aqui, não sujou, tá? Não tem lodo aqui, não tem nada aqui dentro. Porém, um pó eventualmente pode ter. O que eu te recomendo fazer? Tirar essa tampa, tá? A tampa que você usa... Tá bem apertada, pessoal? Não sei pra cá, eu aperto desse jeito. Você tira a tampa, né? Tirou a tampa, joga a água que tá aqui fora. Tá vendo? O buraco é grande, tá vendo? Então, dá pra você pôr uma buchinha aqui na parte de dentro, uma escovinha e tá limpando, né? E tá passando ou com paninho, alguma coisa e depois tá jogando a água fora. Aqui também, pessoal, essa parte de cima também suja um pouquinho. Então, mesma coisa que você faz aqui. Você passa um paninho, alguma coisa, tá vendo aqui, ó? Então, é interessante você tá sempre limpando. Algumas pessoas me perguntaram da limpeza e eu, na época, acreditava que nem criava esse lodo. Mas cria, pessoal. Mesmo você colocando uma água limpa, ele cria esse lodo. Até porque a água que a gente consome aí, que vem, ela não vem só água, né? Vem com outras coisas junto e isso acaba causando esse tipo de problema, tá? Então, recomendo aí você fazer a limpeza regularmente do umidificador Britânia e até outros de outras marcas que provavelmente acontece o mesmo problema. Então, fica esse vídeo aí pra vocês, tá bom? Um abraço a todos. Fica todo mundo com Deus.